meus amigos depois de algumas horas problema resolvido eu até ia gravar para vocês mostrando para lá o passo a passo mas tinha muita máquina muita parafusadeira muito barulho aqui ferro um lado e troca de óleo para o outro e eu não gravei o passo a passo para vocês mas nesse vídeo eu vou explicar tudo que a gente fez que vocês vão entender certinho tintim por tintim beleza então começando mais o vídeo aqui do canal do Garcia vocês acompanharam o vídeo passado foi do nosso incidente com a nossa barra de direção ela acabou caindo né vou pedir para o editor deixar alguns trechos aqui no nosso vídeo agradecer a Deus pelo livramento que livramento meus amigos que livramento a minha barra de direção caiu olha aí olha aí ó 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 nascemos mais um dia vai agora será que alguém não entrou debaixo não soltou essa porta beleza e rapaziada cheguei aqui na volvo de tubarão quero agradecer imensamente ao pessoal aqui da volvo de tubarão agradecer imensamente a trevo acessório Alan Luizão que me dá uma moral e os meninos do alinhamento também que me fugiu o nome agora tá rapaziada fizeram um serviço sensacional e agora corrigindo todos os problemas que eu tinha nesse caminhão e não vou ter mais esse tipo de problema inclusive eu preciso fazer eu confere em todos os meus caminhões para deixar todos no padrão que tá esse aqui agora tá ontem eu vim andando para a direção caiu vocês viram fiz uma gambiarra cheguei aqui dormi aqui e estou postando os stories aqui no Instagram lá quem está acompanhando aqui no Instagram também está assistindo tudo antes do que aqui nos vídeos fechou rapaziada estamos aqui dentro da volvo e é o seguinte deixa eu ligar minha lanterna aqui para vocês podem entender um pouco mais comigo vou ligar a lanterna aqui do celular seguinte rapaziada vamos lá para o nosso dilema para nossa loucura ontem ela soltou aqui o pivô caiu derrubou tudo veio tudo para o chão certo e eu tive um problema e por graças a Deus não tivemos um grave acidente aí né rapaziada o nosso caminho cheguei aqui na volvo o que que os guris fizeram já desmontaram aqui para mim chamamos o menino do alinhamento que é o cara que me ajuda a fazer as manutenções e por que que eu vim aqui dentro da volvo rapaziada já expliquei para vocês um milhão de vezes esse caminhão ele tem direção elétrica então ele tem que ser alinhado dentro da concessionária porque ele tem uma programação que vai no volante que é só no computador da volvo que você consegue fazer esse alinhamento para deixar de 100% não dá para alinhar em qualquer lugar desse caminhão devido à direção elétrica certo cheguei aqui os meninos identificaram um grande problema que eu vou mostrar para vocês aí num videozinho que eu gravei no celular e esqueci de postar tá que a minha ui vai cair uma grana que a minha barra de direção estava solta um lado já tinha quebrado e o outro lá tava solta com isso eles notaram que a minha barra de direção que eu tava usando era uma barra de Scania ela tinha sido adaptada a uma barra de Scania rapaziada ela era até curvada certo o Alan do molas trevo conseguiu o Alan do trevo acessório conseguiu para mim essa barra original Volvo aqui ó Volvo tá e agora acabou o meu problema porque ele tem um serviço de torno lá que ele faz a barra ficar da medida que precisa então agora a gente tirou esse terminal aqui da barra tá certo tirou tudo essa parte de cá levou no torno fez o enxerto e agora a barra tá toda fixa ó não tem nada para cair colocamos porca nova pivô novo foi tudo feito no torno no mínimo detalhe na medida que precisava para poder ficar 100% tá rapaziada então agora não temos mais problema pode ver que ele foi até tudo pintadinho de preto rapaziada tá vendo aqui o lado de cá não tinha quebrado certo mas a gente aproveitou e já fez tudo novinho também para evitar problema tá pode ver que tá tudo pretinho aqui a gente tirou esses dois parafusos sacou essa peça maior fora e aqui dentro ela tava toda comida já tava até polida de tanto que essa barra tava ela trabalhou e ela criou uma folga rapaziada erro meu também de não ter entrado na rampa ter conferido tá mas a gente nunca vai esperar que um negócio desse acontecer né tanto que foi repentino foi muito rápido essa barra ter caído colocamos já o pivô novo também tudo certinho com as travas né bonitinho porca bastante look tight tá tudo bem travadinho e agora a barra tá 100% fixa não tem mais problema porque que acabou acontecendo esse incidente né rapaziada porque esse caminhão para você alinhar você tem que trocar aqui essa rosca aqui ó da barra tá vendo aqui que tem uma uma roça aqui no meio da barra aqui ó bem no meio do vídeo aqui ó essa rosca da barra aqui ó essa aqui é a que faz alinhar o volante entendeu esse caminhão não dá para você alinhar o volante lá em cima igual é os caminhos normais saca o volante ali se for o caso alinha e monta de volta não tem como você tem que alinhar esse caminhão por essas roscas aqui certo que que o Alan fez ele fez uma barra para mim com regulagem dos dois lados então aqui tem regulagem e aqui também tem regulagem certo então eu não preciso mais ficar tirando a barra toda vez igual tinha que fazer sacar ela fora para conseguir fazer o alinhamento do caminhão agora faz o alinhamento com a barra no lugar só toca ali a rosca para o lado que precisa e deixa ele 100% fechou rapaziada problema resolvido a gente não esperava que isso iria acontecer por isso que não fizemos anteriormente mas agora a gente já tá ligado que sirva de dica para você confira a barra de direção tá que é um item de extrema segurança muita gente pergunta nossa Bruno mas aquela coisa aconteceu com o NH também pai que tá acontecendo seus dois caminhão aconteceu o NH foi extremamente diferente porque o que quebrou no NH foi a barra curta que é uma dessa aqui tá vendo essa aqui a barra curta tá essa é a barra curta o NH quebrou aqui ó ele quebrou o ferro então ali pode ter sido um defeito de fabricação porque ela quebrou no meio não foi lá no pivô nos pino tá e nem na rosca ela quebrou no ferro ferro com ferro então lá não tinha muito fazer tá ligado é só ver onde que ele ia parar mesmo botar a mão na cabeça e pedir a Deus foi o que aconteceu os males o menor não tomou o cavalo apenas tomou a carreta na época hoje graças a Deus não aconteceu nada de grave nosso caminhão tá inteiro sempre senta em táctico daqui a pouco vamos partir para a casa aí só agradecer a Volvo de cave Alan ainda o trem acessório não vai nem precisar passar o computador aqui porque não foi mexido na barra curta então o caminhão não saiu do alinhamento do volante vamos sair para a rua fazer o teste e daí fica tudo certo podemos ir embora graças a Deus meio dia de serviço perdido mas é aquela coisa Deus sabe todas as coisas não era para eu ter ido embora mais cedo era para ter ficado ali era para ter acontecido enfim as coisas não acontecem no nosso tempo e sempre o tempo de Deus vamos embora rapaziada saindo aqui não tá de cá vem e peças a Deus problema resolvido solucionado e já tá apagando os as falhas do painel automaticamente legal vai dar boa bora para casa e tá 1212 vai enxacoalhando ali em cima e partiu meus amigos já tudo certo tá chegado em casa aí se Deus quiser mano depois do susto tudo resolvido vai dar boa bora partiu para o Londrina daqui para ali o Londrina vai ficar pequeno para os guris o lugar do carro quase eu mudei de faixa e olha pesado e eu juntamente 112 velho pôde botar para desfilar na 101 aí de dia faz tempo que eu não mando na 101 de dia em mas desce sempre na madrugada né vale se botar se nós dorme em casa a gente tubarão meus amigos Santa Catarina 140 tá levinho mano 112 não pesa 7 mil quilos hein tá passeando só o faz de conta vai tá com os dias contados logo logo vem o 9 eixo ainda bem que nós já arrumou essa Ainda bem que nós já arrumou essa barra agora tá ligado que daqui uns tempos ele vai estar no 9 eixo imagina o peso que vai andar em cima então mano Deus faz as coisas certas no tempo certo no lugar certo dentro do recurso caiu minha barra olha como é que Deus faz as coisas na medida né mano e não era para eu ir embora mesmo era para eu ir embora agora tudo é livramento por pior que seja tudo é livramento rapaziada levantando o nervo da carreta e vai carradinha do sonho de 12 velho pôde que liga o Londrina tá doido rapaziada tava vindo bem aqui ó mas ali na frente um pouquinho hora que eu vi que a barra tinha caído tá ligado na verdade eu não sabia que era ela porque o caminhão nessa retinha aqui tava nessa curvinha aqui ó eu não senti que deu tanta diferença o volante tá ligado no que eu olhei no retrovisor piazada ah não foi lá na frente lá na próxima curva porque eu já tinha passado esse posto aqui de socorro aqui enfim eu tava indo aqui rapaziada e daí nós conversando no rádio nós a noite pai conversa vai conversa vem zoinho dando risada e coisa nós tudo zoando pá mas indo aqui de aqui de boa tá ligado 80 por hora igual tô aqui ó 85 90 80 na velocidade da vida ligado não tava fazendo loucura no que eu olhei no espelho de lá rapaziada que eu ia no espelho do carona eu vi umas faíscas batendo assim sabe quando tem um ferro batendo e saindo nas faíscas pensei putz arrebentou a cinta do 112 vou parar para arrumar deve arrebentou assim uma catraca né o gancho tá batendo no chão ele tá faíscando para cima né e se deixar pega tudo no caminhão vai gastar o gancho e se não for o gancho é uma grade lateral da cabina do canto aqui né e nenhum dos dois era nossa barra de direção aí o dorso até para mim você tá ficando louco não tem nada pendurado não aí ele parou ali e para o olhar que nós olhou embaixo mano a barra de direção pendurada que nada você tá doido e vamos ver se eu acho que foi na paluna na marginal tipo essa aqui assim ó mas foi logo aqui na frente tá ligado foi logo aqui na frente vamos ver se eu acho que foi na próxima curva hoje o povo tá me seguindo hein escrito para todo lado ah foi lá na outra curva ainda rapaziada um pouco mais para frente aqui rapaziada foi bem nessa curvinha aqui mesmo ó passei o pedágio aqui passei a divisa laguna com imituba certo aqui ó km293 ó foi bem aqui rapaziada tipo mais ou menos aqui assim eu vi que tinha uma faísca lá para trás tá ligado bem nessa curvinha aqui ó olha como é que tipo assim Deus foi muito bom e não deixou meu volante ficar virado por meio do mato tá ligado poderia muito bem ter caído para o lado da mureta ou ter ido para o outro lado né mano o sentido da da do barranco aqui tá ligado foi mais ou menos aqui assim ó aqui ó bem aqui daí eu olhei para lá eu vi tal e coisa e daí eu parei ali ó antes daquele cebolão que tá ali ó bem na na via marginal daí aqui eu entrei na marginalzinha aqui ó quem viu lá no store tá ligado a nariz entrou aqui e eu parei ali fora da pista bem ali ó bem nessa curvinha aqui nesse poste aqui ó nesse negócio de cimento aqui e foi ali tá ligado vai mexer e daí dá bem que eu consegui sair fora da pista né para não ficar na beira do acostamento aqui que aí é perigoso né rapaziada deu certo graças a deus tá doido que e sensação ruim mano nossa foi um negócio por deus mesmo assim bora finalizar a viajada rapaziada vamos que vamos passando barra velha aqui já o descrito nós tô ficando com a dor na vista a dor no olho ui sei lá é isso aí pesada arrumamos caminhão aí vamos para casa tem umas coisinhas para fazer lá também logo logo vem novidades conjuntos e projetos você tá ligado na não para né filho é isso aí deixou deixou lá que ele é muito importante estamos aqui sendo tem um é o palco do momento para mais tarde também em casa um beijo um abraço e até o próximo vídeo nós valeu tamo junto valeu e aí 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 e aí